Olá pessoal, que Deus abençoe a todos que você tem um dia lindo, um dia abençoadíssimo. Muito obrigado por acessar esse momento de oração, de meditação, de crescimento. Um momento de evolução. Nós crescemos através das mensagens que nós extraímos do livro da sabedoria. O livro que expressa os pensamentos de Deus. Então, muito obrigado por estar aí. Terminando, compartilhe com outras pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se inscreva no meu, se desejar também. E vamos para mais uma declaração. Lembre-se que tudo o que disser lhe será feito. Se não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Como está em Marcos 11. Nona declaração. Por que nona, bispo? Porque nós já estamos na nona. Se você, porventura, está, pela primeira vez, está acompanhando essa mensagem, todos os dias estamos fazendo uma declaração e trazendo o respaldo bíblico para ela. Então, eu quero que você, se você perdeu as outras, entre no canal da bispo, vai acessando, ou no meu canal, e vai acessando para que você possa fazer cada uma delas, cada uma dessas declarações para a tua vida. Então, a nona diz assim, diga comigo, Eu declaro que terei sempre uma jornada progressiva. Novamente, eu declaro que terei sempre uma jornada progressiva, ou seja, uma vida progressiva. Uma vida de progressos. Isso nos faz felizes, realizados. Traz realização. A referência bíblica. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Olha que coisa linda. Todo o trabalho das suas mãos. Deus vai abençoar tudo o que você colocar às suas mãos. Ele vai abençoar. Porque a bênção, ela nos acompanha. Você sabe que a bênção de Deus é importante? Eu sempre digo para as pessoas, tem muitas pessoas que nos fazem essa pergunta, né? O que eu faço? Eu fico aqui, eu vou para lá. Eu fico nesse lugar, eu vou para lá. Claro que nós precisamos da direção de Deus para tudo. Nós precisamos buscar. Mas é importante que vocês saibam que a bênção de Deus está sobre a pessoa. A bênção de Deus acompanha a pessoa. E não simplesmente sobre o lugar. Então, a bênção de Deus, se ela está sobre a tua vida, ela te acompanha. Até o próprio livro de Deuteronômio diz que ela te acompanhará. Ela te alcançará. E aí, vocês emprestarão a muitas nações ou a muita gente e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Quer dizer, só estará por cabeça e não por cauda. Se obedecer aos mandamentos do Senhor, seu Deus que hoje lhes dou, e seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Recentemente eu fiz uma gravação sobre esse texto, porque as pessoas, elas geralmente, no mundo aí fora, é muito natural você encontrar, você ouvir aquela expressão assim, A vida é uma grande roda gigante. Horas você está por cima, horas você está por baixo. Tá, no mundo aí fora. Biblicamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. É lindo isso. Lindo e muito forte. Porque quem está vivendo uma vida progressiva, é uma vida de progresso, de ascensão, de ascendência e não de descendência. Então, consequentemente, está sempre por cima e nunca por baixo. Então, declare isso, que você pode fazer a declaração e declarar o versículo. Eu declaro que terei sempre uma jornada progressiva. Eu declaro que eu estarei sempre por cima e nunca por baixo. Eu declaro que eu terei para emprestar, mas não tomarei emprestado. Eu declaro como está escrito em Deuteronômio 28. Assim será na minha vida. E assim será. Amém? Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com todas as pessoas que oram comigo nesse momento. Abençoe cada uma delas. Que ela tenha, Senhor, realmente uma jornada progressiva. Uma vida abençoada, uma vida em ascensão. Que ela esteja sempre por cima e jamais por baixo. Por cabeça e jamais por cauda. Que ela tenha para emprestar, mas que jamais venha a tomar emprestado. Abençoe a casa, família, o trabalho. Abençoe a obra das mãos. Abençoe tudo que pertence. Abençoe a saúde. Fortaleça cada um. Levante e edifica, Senhor, a vida de cada um. Eu quero pedir e profetizar que é um dia incrível, um dia abençoado, um dia poderoso, um dia de bênçãos. E que essas declarações se cumpram, se materializem na vida de cada um. Porque está escrito, como eu os ouvi dizer, exatamente, eu farei a voz. Então que assim seja na vida de cada um. É o que eu peço. E desde já lhe agradeço. Amém? Amém e amém. Amém? É que eu creio e eu tomo paz. Que você tenha uma vida sempre, ou uma jornada sempre progressiva. em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Forte abraço. E até amanhã, na nossa próxima declaração. Forte abraço.